Encontros políticos entre diferentes chefes de Estado à margem das comemorações dos 70 anos do desembarque na Normandia. O recém-eleito presidente ucraniano Petro Porotchenko e Vladimir Putin apelaram em conjunto à cessação das hostilidades e das atividades militares no leste da Ucrânia. Os dois líderes reuniram-se pela primeira vez desde a eleição do chefe de Estado ucraniano a 25 de maio. O presidente russo, que tem sido alvo de pressões internacionais por causa da Ucrânia, manteve igualmente uma breve reunião com Barack Obama no corredor do castelo de Bonneville, onde teve lugar o almoço de chefes de Estado e de governo.